Essa é a Seresta do HC Tá batendo o paredão meu filho Deixa o nosso caso do jeito que você quiser Ao vivo Eu sei que tá no começo Se quer confundir eu deixo Só me deixa viver isso aqui Qualquer jeito eu já te amo Só ficando namorando Deixa o coração falar por si Sem comparação Se chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor vira poema Ai, 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 ai Sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo doce tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento não tem diferença Alô, meu parceiro, meu parceiro Alô, meu parceiro Johnny Estúdio Evans Coladão com o Endor Costa Estorbe! Sem comparação Você chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo esconde Conta pra todo mundo esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Se não durar não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor vira poema Ai, 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 ai Com o sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo doce tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco tá valendo a pena Ai, 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 ai Puxa e a dez Puxa e a dez Se não durar não tem problema Ai, ai, ai Se não virar amor vira poema Ai, ai, ai Com o sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo doce tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco tá valendo a pena Ai, ai, ai Ai, ai Se tem sentimento não tem diferença Aqui a sofrência é garantida Era tô que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outras bocas Na minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Do jeito que os paredões gostam Meu filho É a qualidade dos seus paredões É o HC Puxa, desce Puxa, desce Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que o coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outras bocas Nas minhas noitadas Pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Oh, 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 oh É outra me beijando Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Ciumenta Deixa de besteira Eu só trocaria você por outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo Aê Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Mesma medida, mesmas curvas Resumindo Aê Eu só te trocaria por outra de você A qualidade dos seus paredões Pra tomar cachaça Vai Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print Um print ou áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Ciumenta Deixa de besteira Eu só trocaria por outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo Aê Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse uma maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo Resumindo Aê Eu só te trocaria por outra de você O intérfone tocou O porteiro falou Que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela Quem mora aí Eu saquei na hora de quem é Que ela tava falando O meu bem do meu lado Viu que eu perdi a cor E achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram Enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo Com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ela ligou de novo E o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava A senha do meu celular Ela entendeu Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Quem era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho encharcado Só disse HC, desce O teu amor tá lá embaixo Repertório pra ouvir Bebê sem moderação Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram Enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo Com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo E o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava A senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho encharcado Só me disse E todo esse teu amor Te espera lá embaixo A senha do meu celular Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Minha filha, o que você quiser eu quero Arrumar B.O. pro coração Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Se eu vou fuder, meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Vai ser o primeiro final de semana Que ela vai sair solteira A noite não alisa, os cara não perdoa Uma boca dando bobeira Ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar Pra o primeiro que chega e acordar Sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir De orgulho, esquecer briga Esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Pra ela não se entregar Pra ela não se entregar Pra o primeiro que chega e acordar Sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir De orgulho, esquecer briga Esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Enrique na viola Essa música aqui meu filho E até quem não sofre, sofre Pra bater no paredão Vai Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Mais um fim de semana Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está? Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Beija tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fiquiçamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Mas já saquei Que nessa noite Vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô Coisa assim Porque assim eu vou saber O que eu tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Vamos tomar uma, meu filho Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo a tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fiquiçamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Que nessa noite Vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô Coisa assim Porque assim eu vou saber O que Heitor tá fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Como é que eu vou dizer adeus Pra mulher que eu pedi adeus A mulher da minha vida Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo Parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Vai ser difícil Te ver passando na rua Com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Prometeu Mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa eu não tenho a resposta Mas por favor não vá embora Vire no saco seu filho O repertório que tá na boca da galera A qualidade dos seus valedores Vai, vai Pra que que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Prometeu Mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa eu não tenho a resposta Mas por favor Mas por favor não vá embora E o nome dele é Valderir CDs Mas que menina danada Ela gosta é de sentar Não pode ver um paredão Que joga a rava pra cima E começa a dançar Mas que menina danada Ela gosta é de sentar Não pode ver um paredão Não pode ver um paredão Que joga a rava pra cima E começa a dançar E ela desce, desce Desce até o chão E ela sobe Sobe com a mão no paredão E ela desce, desce Desce devagar Na pegada do velhinho Eu sei que ela vai gostar E ela desce, desce Desce até o chão E ela sobe Sobe com a mão no paredão E ela desce, desce Desce devagar Na pegada do velhinho Eu sei que ela vai gostar Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro chegou E agora no volume 8 Mas que menina danada Ela gosta é de sentar Não pode ver um paredão Que joga a rava pra cima E começa a dançar Mas que menina danada Ela gosta é de sentar Não pode ver um paredão Senhorita 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 Meu pai Bora falar de amor Meu patrão Isso é louva E eu mais apaixonado Que nunca Faz um sucesso E na vitória Flavinho Dograve Divulgações Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você Senhorita Me escuta Por favor Sei que vais me ouvir Através dessa canção Me ouça Senhorita Abraça o coração Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sempre está comigo Tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor Oh paixão É mais um sucesso romântico Batum e do forró Ao vivo Paixão aos corações Sentado na calçada Eu vi a menina passar Toquei meu violão Ela começou a olhar Seu olhar tão envolvente Acendeu uma paixão A chama do desejo Olhar de sedução Bem menina Não deixa se apagar A chama do desejo O brilho do olhar Vem menina Não deixa se apagar A chama do desejo O brilho do olhar Do olhar Apaixão ao coração Ricardo e Morel Falando de amor Sentado na calçada Eu vi a menina passar Toquei meu violão Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por mim Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quadro canto do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quadro canto do mundo Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um uísque e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um uísque e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Sou Mix Studio Gravando a galera Alô aí, quer fé em São Paulo? Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro Léo Bahia O pancadão sonhado E aqui vai o meu abraço Pra galera da divulgação Alô, GKCD Esse portal da divulgação oficial Espero que os camisa em divulgação Simbora, simbora, simbora Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Por que você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não saca não Às vezes um deserto Onde eu estou Areia, movedição Em um vulcão São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Por que você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não seca não Às vezes um deserto Onde eu estou Areia, movedição Em um vulcão E o nome dele é Gabriel Atualizações De Chique Chique Bahia Hoje é sexta-feira É dia de revoada Vou cair na zoeira E meter a cara Na cachaça Ligo o paredão E bota meu som pra tocar O vaqueiro tá na pista Todo mundo vai dançar Avisa pras novinhas Que o boiadeiro Chegou com o bolso Cheio de dinheiro E procurando um novo amor Avisa pras novinhas Que o boiadeiro Chegou com o bolso Cheio de dinheiro E procurando um novo amor Hoje tem piseiro Hoje tem piseiro Se você quer dançar Então vem com o boiadeiro Hoje tem piseiro Hoje tem piseiro É dia de comer água É dia de desmantê-lo Hoje tem piseiro Hoje tem piseiro Se você quer dançar Então vem com o boiadeiro Hoje tem piseiro Hoje tem piseiro É dia de comer água É dia de desmantê-lo Sou Mix Studio Gravando a galera E o nome dele é R Café O cara dos beats Hoje é sexta-feira É dia de revoada Vou cair na zoeira E meter a cara Na cachaça Lico o paredão Chama que é sucesso Nos paredões De todo o Brasil Ricardinho Morel Batões do Forró Grava tudo Julinho Freire Batões do Forró Nunca imaginei Que fosse assim Trocou seu vaqueiro Foi um peão ruim Nunca imaginei Que fosse assim Trocou seu vaqueiro Foi um peão ruim Não quero nem saber O que me trocou Agora no meu laço Tenho um novo amor Não quero nem saber O que me trocou Agora no meu laço Tenho um novo amor Estou de mudança No meu coração Lacei uma vaqueira Minha nova paixão Estou de mudança No meu coração Lacei uma vaqueira Minha nova paixão A minha nova paixão A minha nova paixão É uma vaqueirinha de bote de pão A minha nova paixão É uma vaqueirinha de bote de pão Chama que é pra tocar nos paridões Falando amor, Ricardo e Moral Atões do forró Nunca imaginei E essa é mais uma da minha autoria Filho de empresário, neto de fazendeiro O garoto da cidade tá querendo ser vaqueiro Já selou o cavalo e vestiu seu gibão Foi pra festa de vaquejada pra derrubar o boi no chão Filho de empresário, neto de fazendeiro O garoto da cidade tá querendo ser vaqueiro Já selou o cavalo e vestiu seu gibão Foi pra festa de vaquejada pra derrubar o boi no chão Vambora Vambora farrear Vambora Beber na mesa do bar Vambora Só não pode fazer besteira Sair de casa na sexta e volta na segunda-feira Vambora Vambora farrear Vambora Beber na mesa do bar Vambora Só não pode fazer besteira Sair de casa na sexta e volta na segunda-feira Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro chegou Filho de empresário, neto de fazendeiro O garoto da cidade tá querendo ser vaqueiro Já selou o cavalo A Bruna me enganou A Bruna só me trai, só me trai, só me trai A Bruna me enganou Mas a Bruna é linda demais A Bruna me enganou A Bruna só me trai, só me trai, só me trai A Bruna me enganou Mas a Bruna é linda demais Ela é linda, ela é sensual É, isso me deixa louco Todos falam que a Samara me trai É, isso me deixa louco Mas eu não vou mais chorar de paixão Mas a Bruna é a dona do meu coração Mas eu não vou mais chorar de paixão A Bruna é a dona do meu coração A Bruna me enganou Alô meu parceiro Geová Divulgações O top de São Paulo E essa é mais uma da minha autoria Não existe coisa melhor do que cachaça e mulher Vou cair na gandaia lá dentro do cabaré A mulherada me ligando, me chamando pra sair E o desmantelo rola solto, eu quero me divertir Não existe coisa melhor do que cachaça e mulher Vou cair na gandaia lá dentro do cabaré A mulherada me ligando, me chamando pra sair E o desmantelo rola solto, eu quero me divertir Ai que saudade que eu tava de uma vaquejada Curtir com a mulherada, zoar e tomar cachaça Sair de tardezinha e voltar de madrugada Chegar em casa bêbado e acordar de ressaca Ai que saudade que eu tava de uma vaquejada Curtir com a mulherada, zoar e tomar cachaça Sair de tardezinha e voltar de madrugada Chegar em casa bêbado e acordar de ressaca Puxa e ricafé, que essa é hit Som Mix Studio, gravando a galera Alô galera, olha a nova onda que chegou Tuporró da Calabresa Pode copiar que é sucesso, viu? Essa vai pra estourar Segura Oh meu amigo, agora pare para escutar Essa música que vai te falar Você que está pensando em se casar A mulher gosta de homem que sai da língua Calabresa no café Calabresa Puxa e ricafé, que essa é a música que sai da língua Com a mulher gosta de homem que sai da língua Sucesso Minha galera, vou beber, vou zoar Minha filha, se você me der uma oportunidade Eu vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida É o Heitor gosta, apaixonando seu coração Eu vou atirar Eu vou atirar A flecha do amor no seu coração E a chance de errar É dizer em um milhão É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Eu vou te dar beijo molhado Vou te despir com a minha boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Repertório novo Essa aqui é minha, meu filho Vem, vem É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce E eu assim E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca Ai, ai, ai Te deixar louca, 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 louca Eu vou te dar beijo molhado Vou te despir com a minha boca Ai, ai, ai Te deixar louca, 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 louca Repertório novo É a seresta do HC 5.0 História, vai Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vai insultar Aceita perder É que ela já era antes mesmo do HC Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não vem voltar Sou ex dela Atual idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vai insultar Aceita perder É que ela já era antes mesmo de você Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Eu estraguei tudo Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou ex dela Atual idiota Não tem volta Sou ex dela Atual idiota É o HC E o Nelson O ferinha Tá falando por aí Que tá bem Que já me esqueceu E que já tem um novo alguém Seu erro é achar Que tá mentindo bem Sai até beija Mas não me supera Você nem combina Com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta de mim Pros amigos Como é que eu tô Se eu tô Com o novo amor Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta de mim Pros amigos Como é que eu tô Se eu tô Com o novo amor Você nem combina Com essa galera Tô bloqueado Mas não me supera Nadson Ela pode encontrar Alguém melhor Ela pode encontrar Alguém pior Mas o HC E o ferinha Ela nunca vai achar Pra bater no paredão Tá falando por aí Que tá bem Que já me esqueceu E que já tem um novo alguém Seu erro é achar Que tá mentindo bem Sai até beijar Mas não supera Você nem combina Com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta de mim Pros amigos Como é que eu tô Se eu tô Com o novo amor Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta de mim Pros amigos Como é que eu tô Se eu tô Com o novo amor Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta de mim Pros amigos Como é que eu tô Se eu tô Com o novo amor Você não combina Com essa galera Tô bloqueado Mas não me supera Difícil de superar Minha filha Eu não te cobro Você não me cobra E a gente vive feliz O resto das nossas vidas É o HC e o K10 Estoura Eu sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fluir Você não me cobra Eu não te cobro E a gente fica assim Quero você pra mim Só quero você aqui Rola ciúme Ninguém se assume Só mata a vontade Sai finim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo Eu sou do time Como e quer Vou te confessar Mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração Você cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade De pegar outra lá fora Só lembrando O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade De pegar outra lá fora Só lembrando O nosso lance é livre H7, camisa 10 Segura, pai Eu sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fluir Você não me cobra Eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim Só quero você aqui Rola ciúme Ninguém se assume Só mata a vontade Sai finim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo Eu sou do time Como e quer Vou te confessar Mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração Você acabou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende E tira minha vontade De pegar outra lá fora Só lembrando O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende E tira minha vontade De pegar outra lá fora Só lembrando O nosso lance é livre Heitor Costa Na vibe do K10 Alô HC Alô Diego empréstimo O homem do dinheiro Solta, 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 menino Meu parceiro Neto Veículos, o diferenciado Estoura Estoura pra tomar cachaça Isso aí Então gosta apaixonando seu coração Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem o beijo Sem o corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que é ser Quer saber? Eu tô arrependido Porque não falei do seu Ouvir das frases de amor Que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito ter de volta Seu calor Sua boca é minha Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Ai, ai, ai Boca minha Alô meu amigo moral Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem o beijo Sem o corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Porque não falei do seu Ouvir das frases de amor Que eu não falei no nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito ter de volta O seu calor Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Ai, ai, ai Boca minha Mateus Atualizações O Moral de Japaratuba Flavio Atualizações João da Mídia Luís Pedibola Atualizações Obrigado.